E hoje nós temos o grande prazer de receber aqui no Grupo Liberal de Comunicação o Vladimir Carvalho, que é um campeão aí relacionado a empreendedorismo, ele é premiado e hoje ele vai dar uma palestra aqui em Americana, no Teatro Municipal, Lulu Benencasti, a convite da ACI, Associação Comercial e Industrial de Americana. Tudo bem, Vladimir? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Vladimir, fala pra gente um pouquinho sobre essa palestra que você vai dar daqui a pouquinho. Eu tenho 35 anos de experiência em construir software para empresas. E ao longo desses anos todos, muitas coisas foram sendo observadas sobre aspectos de comportamento empreendedor. Então eu venho colhendo materiais durante muito tempo, tenho feito palestras no Brasil inteiro, levando para os empresários o que são aquelas coisas e características individuais que ele tem que ter para o negócio acelerar. Nós estamos vivendo uma sociedade em transformação muito forte, muitas coisas estão acontecendo, novidades estão acontecendo. Se o empresário não estiver muito ligado, que ele também precisa estar em um outro ritmo, o negócio dele começa a andar para trás. Então essa palestra de hoje, ela costuma ser muito inspiradora, costuma dar muitas ideias, costuma fazer todo mundo sair da zona de conforto e começar a pensar o que ele tem que fazer com o seu próprio negócio. Então eu acho que é uma boa oportunidade para a gente poder reinventar o nosso negócio. E o tema da sua palestra é empreendedorismo é uma questão de atitude. Eu vou querer furar um pouquinho isso e saber se realmente é uma questão de atitude. É totalmente uma questão de atitude, porque as pessoas falam que eu tenho uma empresa, eu sou empreendedor. Mais ou menos. Não é bem assim que funciona. Nós vamos comentar isso bastante hoje à noite, porque na verdade a atitude de cada um, frente aos problemas, é o que faz a coisa de fato acontecer. Então o empreendedor de sucesso, aquele de performance alta, é uma pessoa corajosa, uma pessoa que avança para cima dos problemas, mas ele não é uma pessoa que corre riscos à toa. Ele é uma pessoa que tem coragem, mas não é um aventureiro. Uma pessoa que tem energia, mas não é um desesperado. Então esse equilíbrio entre as duas coisas faz ele ter atitudes muito mais corretas, assertividade aumenta, e isso faz o negócio caminhar em uma direção muito positiva. Nós vamos discutir bastante isso lá. E é uma palestra completamente voltada para os empresários, e o interessante disso tudo também é que ela é beneficente e gratuita, não é? É isso mesmo, não é? Sempre assim, sempre assim. Na verdade, a Alter Data é uma empresa desenvolvedora de software, ela vende produtos para a área de tecnologia, para gerir a empresa dos outros, então nós vendemos software para essas empresas. Porém, esse tipo de trabalho é um trabalho que me deixa muito realizado, porque me dá a sensação que nós estamos plantando uma semente na cabecinha de todo mundo, para fazer nossas empresas melhorarem, nossas cidades melhorarem, nosso país melhorar. Então é um momento bacana, gratuito, que eu acho que todo mundo pode usufruir bastante. Então está aí, gente. Fica o convite, então, a partir das 19h, no Teatro Municipal de Americana. Obrigada pela visita aqui no Grupo Liberal. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos fazer bonito hoje à noite. Obrigada. Obrigada.